Tá mais pesado Aqui tu vai ter que amarrar ela Não vamos botar assim daqui, viu? Entendeu? Aqui tu vai ter que dar uma amarrada Um elástico por aqui, por aqui assim Deu pra entender? Deu Vai melhorar quando tiver o rolamento Que é o rolamento que vai fazer a diferença Dá uma olhada aqui No eixo como tá baixo Olha aí, olha Deu essa queda aí Esse eixo que a gente tem que aprimorar Isso aí, ó Aqui, ó Olha aí, quando vai pra baixo Olha, olha agora Ele vai baixar, olha Olha a velocidade, olha aí Viu? Tem que apertar ela aqui, ó É aqui que tem que apertar, mano O que é que ele aperta ela aqui? Acho que é eu que tenho que ligar, porra